O senhor é o senhor Adeilton? Adeilton. Como é que tá o senhor? Estou ótimo. O senhor mora aonde mesmo, macho? Moro no povo Ares, no Arroz, que é o Fazenda Barreira, que é o município de Jacobina. Fazenda Barreira? O município de Jacobina. O município de Jacobina. Chapéu de couro? Fica de couro. Vem cá, o senhor tá... O senhor é deficiente, macho? Sou deficiente. Há quanto tempo, senhor? No dia 20 de outubro de 2018. E o que foi que aconteceu, senhor? Eu pilotando a moto, o caminhão no TV. E perder o quê? Perdi o braço e a perda, mas ganhei a vida. Puxa, 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 puxa. Cara, não vai... Apa, hein? Tornou normal aí, meu velho. E aqui eu ando o mundo todo. Um dia desse, esses meses, eu moro em Juazeiro. Comprei uma casa. Sim. Em Juazeiro. Morei um ano e dois meses lá. Sozinho, desço e paro em Sederente. E nunca vi um... Nunca vi homem com duas caras. E nem mulher. Caramba, velho. Todo mundo que eu... Que eu conversava, brincava, pra mim era uma cara só. Uma brincadeira só. E logo eu sou brincalhão, eu gosto de revelar. Isso é muito bom, né, meu velho. Não tenho depressão, nunca entrei em depressão. Sou carinho. Eu faço exames direto. Meuzinho é bom. Meus filhos é bom. O colesterol não tem, o diabetes também não. Então, quantos anos? Foi em 2018. 2018. 20 de outubro de 2018. Eu ando o muro todo no 5-9. E aí, como foi esse acidente? Eu pilotando uma moto, um caminhão que tem um. Ali nos 30, indo pra... Eu indo pros 30. Ali numa... Ali numa... Pra se encerrar no dia, com as pernas pra cima. Já morreu gente mais aqui, né, cara? Já morreu gente mais. E se eu perdi a... Perdiu na hora, um membro? Foi apontou na hora, não? Tô no outro dia em Salvador. Fiquei 12 dias lúdicos. Sem... Me doparam duas vezes e eu não consegui dormir. Mas o efeito do remédio era mais forte. Mas... Quando eu dormi, acordei sempre 111. Aí eu ia só andar no HG, pulando e presenteando. Eu presentei demais no mínimo. Todo mundo lhe conhece lá. No mundo todo, porra, me conhece. Aí eu boto apelido de pé de ferro, perna de ferro e aí... Apelido do senhor, botaram? Botaram apelido? Botaram apelido de pé de ferro. No mundo que eu ando, eu tenho apelido. Porra, bota apelido que eu... Eu sou mesmo... O primeiro que bota apelido é eu e eu. Rapaz, a gente... O senhor não preceita cadeira de roda, nada, nem... E nem de moleto. Nem de moleto. Eu tô com uma camela ali, porque eu não é jeito de comprar um parafuso. Se eu roubar, já tem outra camela. Tem outra próstata. É, né? De reserva. Tem quantos filhos o senhor? Tem um casal. Mais dois filhos que eu não. Tem como. E o senhor é casado? Separado? Estou separado, desquitado. Desquitado. E tá aí na fita, na pista, pra arrumar outra aí? Se quiser na área, eu não desqueço não. Desse jeito mesmo? Desse jeito de marimadeira aí. Ó? De marimadeira aí. Foda, vem pra cá. Deixa eu gostar de me tirar. Mostra aí. Você vê que eu sou muito desculado. Rapaz, olha ele tirando aí, ó. Pronto. Caramba, velho. Tem tanta gente que reclama da vida aí. Eu não tenho nada pra reclamar não. Deus, pra mim, é o mesmo Deus que me botou no mundo. É o mesmo? O senhor não reclama, não? Não. Quando eu vejo um céu reclamando, me dá nojo. Se eu tenho nojo, me dá ódio. Quando eu vejo um cara novo, porto, sabe? E usar no droga pra morrer novo, eu sou mais velho. Tô passando uma parte. Dificiente é o cara lá, né, velho? Onde eu ando, eu sou o cara. Nada abaixa a sua cabeça? Nada? Não. Você não abaixa a cabeça? Nada é ruim, passa por aí minha cabeça. Só passa o que é bom. Qual que é bom? É. O que é bom é mais eu, que é ruim, o diabo carrega por quê? E se o cara chamar você de aleijado, sei o que, então? Eu dou uma risada. E aí, aleijado, só como a gente tá, tá bom? Eu tô bom, graças a Deus. Eu também tô boa. Eu falo, não tô bom, não. Eu falo assim, eu também tô boa. E o cara, aí, aí, depois de aleijado, tá sendo viada, o senhor come também. Ih, meu velho. Ó, foi bom ver o senhor aqui. Valeu. Obrigado. Ó, te abraço, tudo bom pro senhor. Tá aí, pessoal. Superação é aí, a gente. Mais saída do que eu, só eu mesmo. É. Acabou, meu velho. Deixa o negócio ficar aí. Eu não sinto nada na minha vida. O que eu sinto é, eu desde seis horas da tarde, durmo a noite todinha, só levanto só pra me encarar. Acabou. Acabou. E deixei dormir e já foi. No outro dia, levanto pra minha cabeça recortida, tenho nada de reclamar pra Deus. Eu agradeço a Deus todo dia, toda hora, por tudo que eu passei na minha vida e que eu escapei. Só você tá vivo é um milagre. E o tanto que eu sou sadio é um milagre de Deus. Coisa de Deus. Maravilhoso. Ok, então. Valeu, tudo bom. Valeu, obrigado.